A nossa história não começa quando a gente abre o ministério e aluga um ponto e começa a receber as pessoas, começa a fazer os cultos, a nossa história começa com uma palavra, uma palavra que o Senhor liberou na nossa direção e através desta palavra o Senhor gerou uma paixão no nosso espírito. Então é uma palavra que nasce em nosso coração, um desejo de fazer a vontade do Senhor. Isso é a casa profética. Fiz uma morada Para seus olhos contemplar A minha glória E os mistérios Existe um tempo que o teu povo no Brasil Que derramasse uma chuva de poder sobre esta geração Esta chuva vai molhar a terra seca Para quebrantar os corações Se o teu povo que leva o teu nome Se humilhar Orar a hora de te buscar Esta chuva Esta chuva Uma chuva de poder Uma chuva de unção Sobre esta geração Sobre esta geração É bom É bom É muito bom É muito bom É muito bom ter Jesus no coração É bom É muito bom É muito bom É muito bom ter Jesus no coração Uma chuva de poder Uma chuva de unção Sobre esta geração Irei contemplar A sua glória Com seus anjos cantar Aleluia E me deslumbrar De tanto amor Naquele lugar Irei contemplar A sua glória Com seus anjos cantar Aleluia E me deslumbrar De tanto amor Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Jefferson Receba Receba agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Estar sempre Aleluia Em nome de Jesus 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 Por esse dia, eu consagro a minha vida a ti. E já te aceito como meu Senhor.